No vídeo de hoje, temos o objetivo de passar para vocês informações acerca dos parasitas flagelados da espécie Giardia do Adenalis. Os parasitas da espécie Giardia do Adenalis, também conhecida por Giardia intestinalis ou por Giardia lander, são pequenos protozoários flagelados cavitários que parasitam o homem e diversos animais que servem de reservatórios nos parasitas, sendo assim considerados com potencial zoonótico pela OMS. Os protozoários da espécie Giardia do Adenalis apresentam dois estágios evolutivos durante o ciclo de vida, forma de trofazoíta e forma de cisto. A forma trofazoíta tem simetria bilateral, aspecto piriforme ou de gota e polo anterior mais largo, onde se localiza o disco sutorial. Apresenta dois núcleos ovais no polo mais largo, cada um com careossomo central e sem cromatina periférica. Em seu interior, é possível ver os axonemas, que são filamentos longitudinais pretos, e os corpos parabasais, que são filamentos transversais pretos. Os trofazoítas possuem ainda oito flagelos, quatro pares na seguinte distribuição, um par anterior, um par mediano, um par ventral e um par caudal. O cisto tem forma elíptica e possui membrana única. Em seu interior, encontram-se quatro núcleos circulares e cocariosoma central, distribuídos de forma irregular, e as outras estruturas também duplicadas em relação ao trofazoíta. Os cistos podem ser corados por hematoxilina férrica, apresentando na cor cinza, por lugol, apresentando na cor castanha, entre outros. 5. Evolutivo A infecção por diárdia do adenales acontece quando o indivíduo ingere cistos presentes na água ou em alimento contaminados por fezes de portadores de diárdia do adenales. Chegando ao intestino delgado do hospedeiro, haverá o processo de desencistamento de cistos maduros, iniciando a formação de trofazoítas. Os trofazoítas habitam o duodeno e as primeiras porções do jejuno, onde se movimentam de forma rápida e irregular, em sacudidas, e aderem à mucosa intestinal com o disco suctorial que possuem. Quando aderidos em grande quantidade, chegam a formar um extenso revestimento que comprometerá a absorção de gorduras e de vitaminas lipossolúveis. Neste ambiente, os trofazoítas podem se reproduzir por divisão binária e longitudinal e passar pelo processo de encistamento. O cisto é a forma bem mais resistente e que, sendo eliminado junto das fezes, consegue resistir às condições adversas do meio exterior e se propagar, repetindo o ciclo. É importante lembrar que, quando as fezes são diarreicas, o encistamento fica comprometido, podendo ser visíveis trofazoítas nos dejetos. A eliminação de cistos e trofazoítas acontece de forma intermitente. Como vimos, parasitas da espécie Giardia dodenalis são transmitidos ao homem pela ingestão de cistos deste parasita, que podem ser levados à boca através de água ou de alimentos contaminados, e determinam infecções denominadas Giardiasis. A maioria das infecções são assintomáticas, mas, quando assintomáticas, os sintomas mais frequentes nas Giardiasis são evacuações líquidas ou pastosas, com aumento de frequência, mal-estar, cólicas abdominais, fraqueza e perda de peso. A diarreia pode ser aguda e autolimitada, pode ser intermitente ou pode ser crônica e persistente. As fezes têm odor fétido, com coloração clara ou acusentada, podendo conter muco, mas raramente sangue ou pus. A extratorreia pode ainda estar presente nos casos mais graves da doença. Esse quadro acontece devido à atrofia das vilosidades e dos microvilos do intestino, bem como pelo atapetamento do intestino delgado, uma vez que a área de absorção intestinal foi reduzida. Existem outras teorias explicativas para este quadro. No entanto, as mais citadas são as que foram exploradas anteriormente. Para o diagnóstico, pode-se fazer o exame parasitológico de fezes e a pesquisa de Hoffman e ou Faust de Giardia dodenalis em fezes diarreicas, onde se encontram trofosoítas, e em fezes formadas, onde se encontram cistos. Quando negativos, os exames devem ser repetidos com técnicas de concentração. Os parasitas ainda podem ser visualizados em materiais colhidos em aspirados dodenais. Se o exame de fezes for positivo, porém o aspirado dodenal for negativo, sempre devem ser realizados exames coprológicos. Devido à intermitência da eliminação de cistos e trofosoítas, o exame deve ser seriado para aumentar a sensibilidade do teste. Profilaxia Como a Giardia é uma doença de veiculação hídrica, é importante que haja educação sanitária, informando que as mãos devem ser lavadas após a defecação, antes de manusear alimentos, antes de se alimentar e após tocar objetos, alimentos ou águas contaminadas. Deve-se manter as unhas curtas, para que não se acumule material fecal em leito ungueal e não roer unhas. O saneamento ambiental é fundamental para que a água de consumo doméstico seja potável e não contaminada, embora se saiba que a concentração de cloro utilizada habitualmente para o tratamento de água não é suficiente para destruir os cistos de Giardia. Por último, deve-se identificar e tratar as fontes de infecção, inclusive pensando nos animais reservatórios. que a água de consumo doméstico seja potável e não caminhará. Obrigado.